Olá, Matheus, Lima, o blog Notícias do Vale. É um prazer estar falando com vocês sobre a saúde aqui de Nanuque. O tema hoje é dengue, é a chikungunya, são as arboviroses que estão circulando no nosso município. Nós aqui em Nanuque ainda temos uma situação bastante razoável. Na data de ontem só tínhamos uma pessoa suspeita internada. Isso mostra que o trabalho que fizemos, que manteve o nosso Lira, o nosso índice de infestação rápida, que é um índice do Ministério da Saúde, em 2,5%, está dando para nós essa tranquilidade de passarmos por essa pandemia. Cidades vizinhas estão passando por muitas dificuldades porque não fizeram dever de casa. Nós, com o apoio de Gilson, com o apoio de Alemão, nossos gestores maiores, nos deram condições para a nossa equipe poder trabalhar. Quero agradecer muito à equipe da FUNASA, comandada pela Cassandra, por Voinho, por dar o melhor de si e estarem fazendo a diferença aqui no trabalho de combate às endemias no município de Nanuque. É muito importante contarmos com essa equipe. E aí, eu queria fazer um apelo para você, goleador. Você é que é fundamental no combate à dengue. 96% dos focos são encontrados dentro das residências. Se formos esperar unicamente pela visita do agente de endemias, a dengue vai continuar prosperando. Precisamos fazer os 10 minutos semanais contra a dengue. O que é isso, secretário? Isso é você. 10 minutos, pelo menos uma vez por semana, dar uma rodada no seu imóvel, nas imediações do seu imóvel, e verificar se aqueles locais, como ralos, vasos de plantas, calhas, quintais, se não tem qualquer recipiente que tenha água parada. Esses recipientes são locais de criatórios do Aedes aegypti. E esse mosquitinho danado, ele pode não causar nada, só uma picada que dá um pouquinho, se ele não tiver picado uma pessoa antes. Mas se ele tiver picado uma pessoa e essa pessoa estiver contaminada pela dengue, pela chikungunya, ele vai proliferar para você e para a sua família. Então, é importante que você faça o combate dentro do seu imóvel. Muitas vezes a pessoa não se empodera, que é ele que é o responsável pela limpeza do seu lote. Um lote cheio de mato, ele é um vetor, é um local, um criaduro ali de animais peçonhentos, de ratos que transmitem várias doenças. E se lá nesse lote, cheio de mato, se tiver lixo, pode ser um criatório do Aedes aegypti. Muitas vezes a pessoa fala, mas não dou conta de limpar o tempo todo o meu lote. Pelo menos, faça a fiscalização, retire o lixo, coloque ele na via pública, no horário que o veículo está passando, porque também não adianta você colocar lixo lá para ele ficar na via pública durante dias, porque ali também pode ter um criatório. Queria, Matheus, para finalizar aqui, dizer que é um prazer falar com o Saúde sobre você. Queria me colocar a discussão para a gente bater outros papos sobre a saúde da NUC, sobre a saúde regional, sobre as perspectivas de avanço que nós vamos ter na saúde da NUC. E finalizando, deixa a mensagem para você. Saúde não está ótima, não. Está melhor do que estava e vai ficar melhor ainda, com a sua colaboração. Dez minutos contra a dengue. Esse é o nosso foco, esse que é o resultado que nós vamos alcançar de ligar na NUC dessa epidemia.